Tu pensaste em mim Tu pensaste não, não pensaste não Agora que és que eu te senti Como se pudesse tudo apagar Que o relógio volte atrás E que eu te volte a amar Mas não consigo Mesmo que peças mil vezes perdão Mas tu partiste o meu coração Por causa de uma aventura Mas não consigo Mesmo que estejas aqui a meus pés O homem que eras para mim já não és Porque partiste o meu coração Tu pensaste em mim quando estavas a beijar Não pensaste não Não pensaste não Tu pensaste em mim quando estavas a beijar Não pensaste não Não pensaste não Agora que és que eu penso em ti Como se pudesse tudo apagar Que o relógio volte atrás Que o relógio volte atrás E que eu te volte a amar Mas não consigo Mas não consigo Mesmo que peças mil vezes perdão Mas tu partiste o meu coração Por causa de uma aventura Mas não consigo Mesmo que estejas aqui a meus pés O homem que eras para mim já não és Porque partiste o meu coração Mas não consigo Mas não consigo Mesmo que peças mil vezes perdão Mas tu partiste o meu coração Mas tu partiste o meu coração Por causa de uma aventura Mas não consigo Mesmo que estejas aqui a meus pés O homem que eras para mim já não és Porque partiste o meu coração Mas não consigo Mesmo que peças mil vezes perdão Mas tu partiste o meu coração Por causa de uma aventura Mas não consigo Mesmo que estejas aqui a meus pés O homem que eras para mim já não és Porque partiste o meu coração